O que é isso? O que é isso? Bom, eu vou tecnicar. Todos eram os carrers de terra, todos eram barrancos, os carrers que havia regalos de água, e agora estava tudo bem. Era ombra de 30 ou 40 anos que era arreglat, e não havia nem aigua, porque a aigua tínhamos que andar a beber as bases aquelas, portando aqueles depósitos, aigua para beber e para tudo isso. A minha mãe colocava o cante no cap, e a treação constante, dois cantes e cada um. Cada cante deve ser 9 ou 10 litros de água que cabe. O que é isso? Para ti, levar! Se partia com muita gana, mas eu era a primeira. Com muita gana, não havia muito pouco de menjar e muito trabalho. Eu era oficio de palmeros, e começava a começar há 30 anos. Anava num sac e ficava as espalmas. Estava dentro do sac e quando estava o sac clera portava a faca. Um sac de matiz, uma feia, mas tinha três anos, não? Se feia o crime. O crime era para os haciendos, para os matalatos, o fabricado, e o portava para isso. Se feia o crime, se sacava, o venia, e entrou o 29. N'havia duas opções a este coadro, que era, ou a nas e capaimes pelas montanhas, não havia res mais, ou a la cantera, que a la cantera ali trabalhavam toda uma trentena de homens. O que esse cantero é muito dur, muito dur. A 14 anos, já me achei que trabalhava com 28. E se consta que, primeiro, has de arrancar a pedra e tem os coadros. E depois, no sol que feia, raiva muito calenteta, não é como a que agora se emporda os deveres de nós. E depois a trabalhava pedra muito dura. A cachat ali, picando, e elaborava. E depois, olha, a cebaira, as cotadas se chamava. Então, artesal. E feia uns bordillos, a cada cento de hormigas, por cento de pedra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As festas, então, toda a vida, nos pobres se fazia moito. E conforme o fazia na plaza, então, andavam três ou quatro carreras, soltavam com os três ou quatro carreras, e, ao entrar as portas, porque as portas estavam todas abertas, para que a gente pudessem amagar. Então, o que passava, viníamos, era quando viniam tants estrangeiros. Então, e ao entrar as portas, pois, nós volvíamos esperar agora assim, se entraram mal, se entraram os estrangeiros. E, então, a deixar-me avançar o... Bom, eu, o que eu tinha antes era divertido, então. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL